Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no famoso Carnatal, com o bloco Vem com o Gigante. Confira agora os melhores momentos do show do gigante no Carnatal 2021. Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte. Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte. Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte. Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no Rio Grande do Norte. Léo Santana foi até o Rio Grande do Norte para se apresentar no 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 Rio Grande do Norte para E aí 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 Um, dois, joga a mão pra cima e diz o que é? É voada com as bandidas, todo mundo chapa, todo mundo no dia, foi tentar, foi curar de ar, foi tentar, foi curar de ar, é voada com as bandidas, todo mundo chapa, é voada com as bandidas, todo mundo chapa, todo mundo chapa, é voada com as bandidas, todo mundo chapa, é voada com as bandidas, todo mundo chapa, até a parteae na cadeia do Jumbo, que legalização foi jogadora!!! Acrobando o futebol, Música 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 Música